Fim da casa é sua, F5 Beleza, pronto. Muito que bem, Totó. E aí, joia. Tá aí, então, os meninos do F5, Vinícius Léo e Carol Beguelini, continuam com a série sobre esporte eletrônico, né? Que a gente chama de e-sports. E eu vou te perguntar uma coisa, você conhece como é a vida de um gamer, Totó? Deve ser muito boa. Ah, mais divertido que a nossa, né? Também acho. Hoje, no último episódio, terceiro e último, eles vão trazer pra gente com detalhes como é a vida de um player. Então vamos acompanhar. Sejam muito bem-vindos ao F5, sua atualização semanal. Você acompanhou nos últimos episódios dessa série sobre games a origem dos videogames, as principais modalidades e um pouquinho das ligas de esportes eletrônicos. Como prometido, a gente continua nesse universo dos games, e mais, vamos te mostrar na prática a vida dos gamers. Vamos conferir? Bom, meu gosto por jogos começou desde que eu era pequeno, eu frequentava casas de amigos que tinham videogames, e depois, com o tempo, isso foi desenvolvendo conforme eu fui tendo mais idade pra frequentar lan houses e participar mais desse ambiente de jogos mesmo, né? Depois de uma certa idade, minha mãe comprou um computador pra mim e pro meu irmão, e a partir disso a gente começou a se inteirar mais no mundo dos jogos. O pai, ele ficava muito fora de casa, então quando eu me mantei em casa, ele comprava vários tipos de videogame, tipo, ele sempre tentava dar uma atualizada, então eu sempre levava, desde que começou com o Super Nintendo, um Playstation 1, então assim, desde pequeno eu fui estimulado a gostar mais de games do que ficar na rua brincando. CS GO O Counter-Strike surgiu em 1999 como um mod de Half-Life que se popularizou rapidamente através das lan houses. O jogo, que ganhou uma nova versão, o CS GO, em 2012, tem o tradicional 5 contra 5, entre terroristas e contra-terroristas, como modo utilizado nas competições. O objetivo do jogo é eliminar todos os inimigos a cada round ou desarmar e armar uma bomba, o C4. Fortnite Desenvolvido pela Epic Games, o Fortnite popularizou o gênero Battle Royale e virou a maior febre dos videogames dos últimos tempos. Em maio, a página do game no Twitter confirmou que a base de usuários do jogo ainda está em alta, atingindo 350 milhões de jogadores. O número era de 250 milhões apenas um ano antes, mostrando que o jogo ainda está crescendo mais de dois anos e meio após seu lançamento inicial. Free Fire O Battle Royale da Garena é um dos jogos mais populares do momento. Desenvolvido para celulares, coloca dezenas de jogadores saltando em queda livre em uma ilha e procurando armas e itens pelo cenário. Com a área do jogo se fechando, vence quem sobreviver por último. League of Legends League of Legends é um jogo de estratégia em que duas equipes de cinco campeões se enfrentam para destruir a base uma da outra. O jogador pode escolher entre mais de 140 campeões para realizar jogadas épicas, assegurar abates, destruir torres e ir atrás da vitória. De acordo com a Riot Games, o LoL atingiu a marca de 8 milhões de jogadores simultâneos por dia, número correspondente à somatória do mesmo índice dos 10 jogos mais populares da Steam. Além dos jogos tradicionais de PC, a modalidade mobile de celular e tablet continua a quebrar as barreiras em 2021, se mantendo como o segmento de maior receita entre os games. Essa popularidade pode ser explicada pela baixa barreira de entrada no cenário. Devido ao maior acesso a smartphones, a menor complexidade de jogos para esse tipo de plataforma e o surgimento dos games Lite, permitindo que qualquer um jogue e se divirta. O Free Fire, Call of Duty, PS e PUBG são alguns dos jogos de destaque entre os celulares. Naturalmente, o cenário competitivo desses games também explodiu mundialmente, contribuindo com o crescimento da audiência dos esportes eletrônicos. Bom, existem vários pontos que podem ser contados como apoio, desde a questão de reflexos em determinados jogos, mas isso varia de cada jogo. Existem jogos que fazem com que você desenvolva um senso de liderança, faz com que você desenvolva a comunicação, tanto em português como em outras línguas também. Então, cada jogo tem um lado que você acaba tendo que desenvolver um pouco mais, mas todos eles trazem algum tipo de benefício para quem joga. Os games hoje em dia, pelo fato de ser mais esportivo, eles estimulam muito na parte cerebral em questão de memória muscular. Então, assim, na base dos treinos, o seu cérebro vai fazendo uns movimentos nos jogos automáticos. Então, assim, às vezes você faz um team aqui ou você mata um cara de uma forma que você fica até desacreditado. Os mais assistidos Segundo dados da New Zoo, empresa voltada para pesquisas de mercado acerca do cenário gamer e dos esportes, o League of Legends foi o jogo mais assistido de 2019, nas plataformas Twitch, Mixer e YouTube, considerando conteúdos diretamente relacionados aos campeonatos de esportes eletrônicos, à frente do CSGO, do Dota e do Overwatch. Já entre conteúdos menos voltados a competições, como lives de streamers e influenciadores, o LoL perdeu a primeira posição para o Fortnite, que teve mais de 1,3 bilhão de horas ao vivo assistidas. Em terceiro lugar da lista, aparece o GTA V. E em quarto, o Apex Legends da EA. Os campeonatos, audiência e premiações Extremamente estruturados e distribuindo premiações milionárias, os campeonatos de esportes estão assistidos por milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2019, segundo a New Zoo, a audiência dos jogos eletrônicos foi de 453 milhões de pessoas, em um crescimento de 12,3% em relação a 2018. Já para 2020, o segmento tinha tudo para atingir a marca de 495 milhões de pessoas, com crescimento de 11,7% no espaço de um ano. Segundo o site eSports Earnings, voltado para a pesquisa de valores dos campeonatos da modalidade, O Dota 2 é o principal jogo do mundo em termos de premiação, tendo desembolsado mais de 225 milhões de dólares em cerca de 1.400 torneios. O CSGO aparece na sequência com mais de 99 milhões em cerca de 5 mil campeonatos. A terceira posição é ocupada pelo novato Fortnite, com cerca de 90 milhões em apenas 564 torneios, seguido pelo LoL, que distribuiu em torno de 76 milhões em mais de 2.400 competições. Bom, os games são uma ótima forma de entretenimento e distração, é um hobby. O envolvimento de pessoas no mundo dos games só tem crescido nos últimos tempos, então comprovadamente isso é uma ótima maneira de distrair e socializar. Mas tem a questão de que nem todo mundo tem condições de investir tempo e dinheiro para se tornar um profissional ou trabalhar com isso. Organizações. As organizações de esportes são parte fundamental na engrenagem dos esportes eletrônicos, arrastando milhões de fãs e torcedores ao redor do mundo e atingindo cifras que podem ser comparáveis à dos esportes tradicionais. Em levantamento feito pela revista americana Forbes, Cloud9 e Team Solomid são as equipes mais valiosas do mundo, com valor de mercado de 400 milhões de dólares, seguidas por Team Liquid, FaZe Clan e Immortals. Confira as 10 organizações de esportes mais valiosas do mundo. Cloud9, 400 milhões de dólares. Team Solomid, 400 milhões de dólares. Team Liquid, 320 milhões de dólares. Face Clan, 240 milhões de dólares. Immortals Game Club, 210 milhões de dólares. Gen.G, 185 milhões de dólares. Fnatic, 175 milhões de dólares. Envy Gaming, 170 milhões de dólares. D2 Sports, 165 milhões de dólares. O esporte eletrônico em si, ele se assemelha muito a outros tipos de esportes que envolvem atividade física, porque existe um preparo físico para você se condicionar a sempre estar jogando no seu melhor, no seu mais alto nível. Então isso é uma tendência, apesar de muitas pessoas não verem isso, isso é uma tendência sim, no mundo dos jogos e quem busca melhorar cada vez mais não é o tipo de pessoa que busca ficar 24 horas na frente do computador. Ela tem que ser regrada, ela tem limite de tempo para jogar, ela tem limite de tempo para assistir jogos, buscar os seus erros e melhorar em cima dos seus erros. Então isso é o que, se a gente comparar, é o que acontece no mundo do esporte hoje em dia. Streaming. A indústria dos esportes também está diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma outra indústria, a dos serviços de streaming, com plataformas como Twitch, Facebook, MimoTV e YouTube sendo usadas para a transmissão de partidas dos campeonatos profissionais em tempo real. O investimento não é pouco. Em 2014, a Amazon adquiriu a Twitch, a plataforma líder de streaming de jogos, por 970 milhões de dólares. Hoje, há assinatura Amazon Prime no Brasil, da direita, a Twitch Prime, que oferece vantagens exclusivas para espectadores das transmissões da plataforma, como assinatura de canais, conteúdos exclusivos em jogos e uma biblioteca de games gratuitos. Apesar de todo o crescimento dos esportes, ainda não há uma definição internacional sobre o reconhecimento do esporte eletrônico de fato como esporte. Alguns países como China, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Rússia e Finlândia já aceitam os esportes como modalidade esportiva. No Brasil, alguns projetos de lei estão em tramitação para regulamentação específica dos esportes. É o caso da PL 383 de 2017, elaborada pelo senador Roberto Rocha do PSDB de Maranhão, que sofreu críticas tanto da comunidade gamer quanto das distribuidoras. Estas, por sua vez, seriam as mais afetadas pela PL, por seus títulos passarem a ser controlados por federações e confederações. Existem normas, regulamentações dentro do mundo do cybersport. Um fato até interessante é o doping que acontece dentro do mundo dos jogos e que é altamente proibido. Existem confederações, existem organizações que trabalham para que isso não aconteça dentro do mundo dos jogos. Bom, foi bastante coisa, né? E nessa viagem com a gente você pode conferir quão vasto é o universo dos games. E aí, você tá pronto pra dar um start? Esperamos que vocês tenham gostado dessa série. Até o próximo F5!